www.youtube.com.br Tiago Namastê A Eurveda é gratuito e inteligente ao seu dispor. A minha formação foi de economista na UFRJ. Eu fui fazer a economia na UFRJ porque eu queria... Era o único lugar que tinha um centro de desenvolvimento sustentável, economia ecológica lá do IBMEC, da UFRJ, da UF, da Unicamp, etc. A Unicamp tinha alguma coisa também. Mas eu, desde o primeiro momento que eu entrei na faculdade, eu queria saber falar para as pessoas por que a árvore em pé valia mais do que a árvore deitada. Aí foram quatro anos de graduação. Eu fiz uma monografia sobre consumo consciente, grandes empresas, etc. E aí depois fui fazer a minha pós em política de... política pública, desenvolvimento, estratégias nacionais e tal, sobre meio ambiente também. e chegou a Rio mais 20, sei lá. Eu me lembro de ter ido na Eco 92 com seis anos de idade. E em 2012 eu estava indo na Rio mais 20, sei lá quando é que foi. E eu vi meus professores que eu tinha respeito e admiração sentados num lugar com carpete, tendo um brante com um monte de carne para tudo quanto é lado. não que... Mas assim, no discurso da sustentabilidade, uma das coisas importantes é não comer tanta carne assim, não é nem por uma questão de saúde, é por uma questão de sustentabilidade ecológica. E ainda andando de carro de ar-condicionado, naquela época ainda não era Uber, mas tudo bem. E eu vi que as pessoas não tinham uma capacidade muito grande de mudar elas mesmas. Eu tinha convivência com três, quatro, cinco professores da UFRJ que eu até hoje respeito e admiro. Mas eu falava, cara, se a gente continuar dessa forma a gente vai fazer Rio mais 40, Rio mais 200 com a mesma história. Ok? E foi nesse momento que o Tiago Namastê digamos assim, pegou o bastão do Ecolomista que era o meu outro Codinoma Beija-Flor e falamos, aqui a gente tem uma ferramenta que ajuda a gente a mudar hábitos. Ok? E a ideia do nosso Ayurveda aqui é um Ayurveda que a gente consiga primeiro mudar os nossos hábitos. Porque mudar hábito é uma das coisas mais difíceis que existe na face da Terra. Ok? E o curso de psicologia védica que eu fiz com o Ruguê na Índia foi muito importante para, digamos assim, dar um ponto final nessa história de se eu ia ser Tiago Namastê, se eu ia ser Colomista. Teve um ano 2012 ali que foi bem intenso nessas duas canoas indo para cada canto. E a ideia da nossa proposta é fazer uma Ayurveda que você consiga seguir e que você consiga mudar os seus hábitos ainda que de vez em quando você tenha uma escorregada na casca da banana ali. Ok? Daí vem esse projeto de atender as pessoas com a Ayurveda mais acessível. Uma Ayurveda mais acessível onde a gente não está buscando necessariamente na primeira sessão apresentar toda aquela rotina certinha que a pessoa tem que seguir. Mas principalmente ela sentir diferença. A minha meu mestrado foi sobre a efetividade dos fundos ambientais para o desenvolvimento sustentável. E a palavra efetividade tem essa conotação. O quanto aquilo funciona. Então a gente aqui não está buscando só um Ayurveda que seja lindo e maravilhoso, clássico, em sânscrito, etc. Beleza, a gente vai chegar lá. Mas o nosso Ayurveda tem que funcionar. Ok? E daí veio a história no início de começar a gerar vídeo no YouTube. Por que eu comecei a gerar vídeo no YouTube? Porque eu não tinha mais saco de ficar repetindo a mesma coisa para a pessoa sempre na mesma sessão. Eu achava aquilo uma grande perda de tempo dado que o YouTube já podia fazer aquilo de graça. E eu comecei a fazer um monte de vídeo para ajudar a pessoa a entender melhor o que eu estava falando na sessão. Ok? Então o nosso objetivo fundamental com o nosso Ayurveda é conseguir mudar os nossos hábitos. E dois, dentro do curso do Ashuina Ayurveda tem uma metodologia que a gente consiga com segurança atender pessoas, seja a gente mesmo, seja a gente da nossa família, seja outras pessoas, que ajudem elas a mudar hábitos porque mudar hábito é o X maior da questão. Ok? Depois de um tempo eu comecei a dar curso com a história da psicologia védica. Foi o primeiro curso que eu falei não, isso daqui eu tenho que dar esse curso e eu particularmente acho que o do meu canal se tivesse que pegar só um pacotinho assim e levasse tipo esse daqui vai se salvar então é a psicologia védica porque eu realmente sou muito apaixonado por isso. Antes de começar a estudar de outros loucamente a psicologia védica foi assim a minha grande menina dos olhos. E a ideia é que ao longo do tempo eu fui começando a dar curso fazendo vídeo começando a curso e dar vídeo começando a curso e a nossa proposta fundamentalmente hoje aí a gente pulou de, sei lá, 2013, 2014 para 2018, 2019 é ter um instituto de Ayurveda onde as pessoas vivenciem esse Ayurveda muito potente de mudar a vida delas sem que isso seja uma coisa chata sem que isso seja uma coisa tacanha e que isso seja uma coisa que a gente no meio da sessão pode dar uma arraialhada se também não tem o menor problema. ok? Então o conceito atual do Namasteraças é com esse objetivo de fazer com que a gente tenha um Ayurveda onde a gente acabou de criar uma hashtag movimento Ayurveda uma noção de que o Ayurveda ele é uma coisa que a gente pode se orgulhar de seguir a gente está na hora de sair do armário daqueles Ayurvedas envergonhados levando a uma sala assim escondidinha na comida etc e tal e tem um momento onde a gente pode falar não, eu sigo Ayurveda que nem no início yoga era coisa de bicho grilo hoje em dia Madonna faz então está tudo bem a gente ainda só tem o Deepak Chopra que faz Ayurveda mas depois a gente vai ter um Brad Pitt qualquer fazendo Ayurveda e a ideia principal é que o nosso Ayurveda ele é uma Ayurveda que coordena tudo aquilo que é ancestral do Ayurveda e toda essa conexão com o divino que a gente estava conversando antes com uma visão pragmática com Ayurveda contemporâneo mas não um Ayurveda que tem que botar as coisas no micro-ondas ok? esse é o nosso foco trazer os princípios do Ayurveda para uma linguagem moderna onde a gente consiga seguir o que o Ayurveda tem como princípio e a gente consiga adequar o que é necessário para o mundo onde as pessoas andam de automóvel andam de avião andam de qualquer coisa que seja certo? porque tem um monte de coisa que não está descrito no texto clássico o que acontece com o teu corpo quando você anda de avião? isso não está no Ayurveda clássico do Tcharak entende? e é um Ayurveda que a gente tem que lidar o que acontece quando você dorme com o teu wi-fi ligado como você fica falando com o celular na tua orelha o que acontece com o teu prana ali? o que acontece quando você come comida de congelador? quantas pessoas vocês conhecem que comem comida de congelador? esquentado no micro-ondas então isso não está no Ayurveda clássico se a gente ficar muito preso na tabela do Vata Pitikaf a gente talvez não funcione porque a gente não está olhando os princípios então aqui a gente tem um Ayurveda suficientemente rebelde para olhar para os princípios e se ater nos princípios e ver como é que eles vão funcionar na prática ok? daí vem essa metodologia do Ashwin na Ayurveda com essa história de pensamento esférico etc e tal que é juntar o que a gente tem de bom da cultura védica que é essa capacidade de estar olhando o conhecimento de uma maneira holográfica olhando o conhecimento 3D e não só uma coisa do tipo assim ah, agora eu tenho que estudar A depois eu vou estudar B depois eu vou estudar C aí eu vou fazer uma prova aí depois o A, B e C eu já aprendi aí eu vou estudar o D vou estudar o F o G e vou fazer uma prova essa forma como a gente tem da ideia ocidental de conhecimento linear primeiro eu vou estudar isso depois eu vou estudar aquilo e o que eu já estudei eu já terminei não é uma coisa que a gente compartilha a gente compartilha a ideia do tipo vou dar uma volta no primeiro andar do Vata Pita e Kafa Agni Doxa Mala Amma e não sei o que etc e tal aquilo vai capacitar a gente ter uma casca da cebola do pensamento esférico ok? e quando a gente for conversar com a pessoa a gente vai conversar com a pessoa e vai no geral entregar essa primeira camada da nossa cobertura de conhecimento aí depois de um tempo a gente vai vivenciar esse conhecimento isso vai se empapar na gente de uma maneira densa de uma forma que você fale aquilo a partir da sua célula e não só a partir da tua cabeça aí a gente vai criar uma segunda camada do mesmo conhecimento só que de uma forma mais aprofundada e aí a gente vai fazer isso segunda camada terceira camada N camada etc e tal por isso que a gente estuda Ayurveda com pessoas que já estudam Ayurveda dois anos com pessoas que nunca ouviram da palavra Ayurveda com pessoas que fazem acompanhamento terapêutico comigo porque a ideia é vocês verem diferentes níveis de camadas do mesmo conhecimento um dos feedbacks que a gente teve das turmas 1 e 2 é que o fato da gente estar estudando com pessoas que não sabem nada teoricamente pessoas que já estudam há bastante tempo é porque isso permite você ter diferentes visões do mesmo assunto isso é muito importante porque quando você for atender você vai atender uma pessoa que nunca escutou nada falar Ayurveda como é que fala meu filho Ayurveda você também vai pegar uma pessoa que está falando Ayurveda e aí está vendo com um esloque em sânscrito etc e tal e todas as coisas no meio do caminho pessoas que já fazem Ayurveda há 20 anos pessoas que nem sabem ainda o que é Yoga etc e a ideia é vocês ao mesmo tempo começarem a ter diferentes gavetas do mesmo tipo de conhecimento para uma pessoa que chega no nível A você conseguir conversar com ela no A para uma pessoa que chega no nível B você conseguir conversar com ela no B para uma pessoa que chega no C, F, G, Z que seja ou seja a nossa proposta como conhecimento é fazer uma Ayurveda aprofundada que daqui a 4 anos teoricamente a gente terminou o nosso curso de capacitação de 6 módulos uma salva de palmas para a gente com o intuito de fazer um instituto de Ayurveda que tem uma formação superior quando uma pessoa realmente passa 4, 5 anos estudando Ayurveda numa faculdade ou qualquer coisa assim seja ela online seja ela full line seja ela presencial seja ela qualquer coisa que seja mas essa ideia de um Ayurveda em que a gente tem um pensamento crítico bem afiado e não que a gente saia necessariamente criticando as coisas mas a ideia do pensamento crítico é muito importante para a gente aqui qual é o Ayurveda que funciona para a gente e principalmente qual é o seu Ayurveda qual é o Ayurveda que você acredita qual é o Ayurveda que você vivencia e que funciona para você por exemplo tem um monte de coisa que funciona no meu Ayurveda que não funciona da minha esposa tem um monte de coisa que funciona no meu Ayurveda que eu atendo uma pessoa A mas que eu atendo para a pessoa B não funciona então a ideia é ter essa vivência de um Ayurveda onde você é empoderado como um ser pensante como um ser consciente porque você é lamenta nasceu assim e você se reconhece dessa forma e você entende que o teu objetivo não é chegar a um Ayurveda absoluto que funcione para todo mundo mas para as pessoas que você atende você tem a segurança que a linguagem que você desenvolveu acessa seja um auto executivo da Shell seja uma pessoa que vai no templo contigo seja uma pessoa que vai no teu consultório não importa o que importa é ter um Ayurveda que seja autêntico para você um Ayurveda que você vivencia aquilo e quando você vai falar você fala como se estivesse entre aspas falando de jogo de futebol ou seja você fala de uma coisa de uma forma natural que você não tem que pensar muito sobre aquilo porque você vivencia aquilo meio que 24 horas por dia e você curte isso e você acha legal curtir isso você não fica envergonhado ai meu Deus eu sou Ayurveda eu não posso pegar minha bolsa térmica ou ai meu óleo da oleação nem vamos falar do baixo aqui ok vamos ficar nesse nível assim um pouco mais básico etc tranquilo tranquilo da ideia de você olhar o teu Ayurveda e saber que você é um ET nesse mundo anti-Ayurvédico mas na medida em que a gente for uma comunidade de ET suficientemente grande no Facebook a gente vai virar uma nova moda e não tem problema ok então a ideia 1 o projeto do Ayurveda aqui é você ter um Ayurveda autêntico pra você ok e 2 quem quiser colaborar com essa parte de Youtube etc as blogs essas coisas são todas bem vindas por exemplo atualmente eu preciso de uma enorme ajuda pra melhorar as descrições dos meus vídeos porque a ideia é que quando vocês estão procurando algum vídeo sobre alguma coisa que vocês querem saber se o Thiago de Namastê já falou ou não pode ser que eu tenha falado mas não tenha tagueado direito etc então a ideia é a gente começar a sair de uma noção o Thiago Namastê e começar a ir para o conceito do Namastê Rassas e aí a gente vai ter esse encontro do Coloque que é um outro tema que a gente tem que falar hoje também para cursos e palestras visite namastê rassas.com.br Namastê